Tu é uma queda no fracão, invocado, irado, com esses covardes, meu irmão Começa aqui, ó Não aliveia, não, ó Aí tu vai e bate Tu vai e bate Um rato Um rato Doze ovos Um rato Um rato Um rato Olha de vestiga Banana 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 Tosca em tudo Tudo piano Tranquilo Tu vai, 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 vai Tu vai e bate Um rato Um rato Vitamina Um rato Um rato Vitamina Um rato Um rato Vitamina Um rato Honra! Vai empada, honra! Vitamina, honra! Honra, vitamina, honra! Vitamina, ina, 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 ina Honra, honra, honra Repressão, repressão Aréa de pista, duas jujuba, garmecha pô Tosque tudo, banana, banana Tu vai 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 tu vai Oh rap, vitamina Oh rap Oh rap, oh rap Vitamina Oh rap, oh rap Oh rap, oh rap Vitamina Oh rap, oh rap Vitamina Oh rap, oh rap Vitamina, ina, 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 ina Baninho, Tosque tudo Doze ovos, Tosque tudo Beleza? Beleza? O segredo agora é outro O segredo agora é outro Que querem ver? Tô ep. Tô ep. Tô ep. Tô ep. Obrigado.